Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês 7 dicas pra procurar emprego aqui na internet e pra você achar emprego aqui na internet Mas antes eu peço que você inscreva-se aqui no nosso canal pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram Bom pessoal, que o Brasil está em crise, todo mundo sabe São milhões e milhões de desempregados aqui no país Infelizmente a situação está feia né E quem está em busca de um emprego, além de entregar currículo em todos os lugares possíveis na cidade ainda pode tentar apelar aqui pra internet pra ver se consegue alguma coisa Então tem que se cadastrar e achar vagas disponíveis também aqui na internet Claro que você tem que usar o melhor dos dois mundos Tem que entregar aí no mundo real e fora, em todos os lugares possíveis mas também tem que procurar aqui na internet Esse é o caminho né Persistência nesse caso é tudo Tem que insistir mesmo gente Procurar a vaga aqui na internet exige muita disciplina e paciência Não é fácil como as pessoas pensam né Só dá um clique e acabou Não é bem assim né Não pense que na primeira publicação seu currículo já vai ser selecionado e você vai conseguir um emprego né Tem que ter tempo, tem que ter paciência e muita estratégia E tudo isso é essencial pra você procurar e pra você achar a tão sonhada vaga de emprego aqui na internet Bom, vamos a dica número 1 aí né Qual que é a dica número 1? Você tem que manter o seu currículo sempre atualizado Não basta espalhar o seu currículo pela web e depois abandonar Não é assim não gente Você tem que criar o hábito de rever o seu currículo regularmente nos sites em que você publicou o seu currículo E tá sempre atualizando ele lá né Mantenha os dados de contato e competências que você tem sempre em dia Vai sempre atualizando o seu currículo e sempre reenviando Beleza pessoal né A dica número 2 é a seguinte Adequar um currículo para cada perfil de vaga Aqui gente é assim Você tem que evitar enviar o mesmo currículo para todo mundo né O ideal é adequar um currículo para cada perfil de vaga Dá mais trabalho mas também dá mais resultado Se aquela vaga tem um tipo de perfil você adapta o currículo para aquele tipo de vaga Se a outra vaga já tem um negocinho diferente que eles pedem Você adapta de acordo com a outra vaga E assim por diante Não adianta você ter um currículo padrão e enviar para todo mundo né Vai servir para alguns mas para outros não vai servir Então né Adeque o seu currículo para cada perfil de vaga A dica número 3 é a seguinte Saber usar o networking né Bom O networking é uma coisa muito importante nos tempos de hoje Você tem que saber usar o networking né Então isso aqui coloca na sua cabeça É muito importante para você manter um bom relacionamento E não procurar seus contatos apenas quando precisa O ideal é informar todos os seus contatos Que você está se recolocando no mercado de trabalho né Se ninguém souber disso ninguém vai poder ajudar Então mantenha sempre os networking aí né Os seus contatos aí Tanto nos tempos bons quanto nos tempos ruins né E aí quando você precisar Você fala para todo mundo que você está precisando de uma vaga E aí o famoso quem indica pode te ajudar Então o networking é isso né É manter a rede de contato sempre ativa Sempre atualizada A dica número 4 é a seguinte Ser o mais objetivo possível né Você tem que ser o mais objetivo possível Você tem que deixar bem claro a área específica né Em que você quer atuar né Se o candidato não possui formação e experiência para uma área específica Eu falo aquelas áreas muito específicas Que exigem um montão de coisa que você ainda não tem Nesse caso é indicado você nem enviar o currículo né Você vai enviar o currículo quando você tem aquele perfil adequado né Para aquela empresa, para aquela vaga Beleza pessoal né Então seja o mais objetivo possível aí no seu currículo A dica número 5 é a seguinte Cuidado com esses sites de emprego aí né Cuidado com esses sites de emprego Ou esses profissionais que estão apenas atrás do seu dinheiro Ou seja, promete demais e cumpre de menos Claro que é interessante você assinar esses sites de emprego aí Que oferecem várias vagas Muitos deles aí são pagos Tem que oferecer uma mensalidade por mês ali Para poder né Poder usar o site Poder procurar vagas ali dentro do site Beleza né Não custa você tentar Mas se você ver que não está dando resultado coisa nenhuma Evita esses sites aí né E vai procurar de outra maneira Procura enviar direto no site das próprias empresas mesmo O seu currículo ali E tenta outras alternativas né Tente tomar cuidado com esses sites picaretos Que só querem tomar o seu dinheiro Não estou falando desses sites renomados Esses sites que já aprovaram que funcionam Eu estou falando desses outros sites aí Ou esses outros profissionais Que te oferecem mundos e fundos E não servem para nada né Então é isso A dica número 5 é essa Cuidado com os sites de emprego A dica número 6 é Acompanhe os sites das empresas né Bom, isso aqui é muito importante Você seguir as empresas que são do seu interesse né Você que é candidato Você tem que seguir as empresas que são do seu interesse Fazendo isso Você poderá acompanhar automaticamente De forma mais precisa A publicação de vagas nessas empresas Então fica atento aí né Essa é a dica número 6 A dica número 7 é Estudar o perfil da empresa Leia com atenção o perfil da empresa Que você deseja trabalhar né Estuda a empresa que você quer trabalhar Ainda que a vaga seja atraente O candidato não deve se inscrever Se o seu perfil não se encaixa Então inscreva-se na vaga Apenas se o perfil seu Se encaixa com aquele da empresa né Vale lembrar que Quanto maior o nível hierárquico Mais difícil conseguir uma vaga Só pela internet Então né Muitas vezes aí É só a base do que indica mesmo Então fica aí Essa informação pra você Mas é possível conseguir sim né Emprego na internet Beleza Pessoal Tranquilo Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Compartilhe ele nas redes sociais Compartilhe os vídeos nas redes sociais E vamos juntos Tornar o Contabilidade TV O maior canal contábil empresarial brasileiro Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Até a próxima Fui Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo Pra poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão aqui Subscribe Ou se tiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Pra você E mais importante também É você clicar aqui Nesse sininho aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você Clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber todas as notificações Em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui